Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado Há um sonho, uma voz, dizendo os teus sonhos também são meus Vou te levar, te conduzir e quando você alcançar Saberá que em todo tempo eu estive ao seu lado Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de te cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir e quando você alcançar Saberá que em todo tempo eu estive ao seu lado Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus Tua vida também é minha vida Eu de te cuidarei, nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar, te conduzir e quando você alcançar Saberá que em todo tempo eu estive ao seu lado Muito obrigada a todos